Vem pra cá, por favor. Sandro, tem um som aí? Eu quero um som, porque agora, vocês já sabem que aqui no Cidade Alerta, geralmente dia de sexta, né? A gente vai pra alguma feira, alguma coisa ali, mostrar as comidas. Hoje nós estamos aqui de comida tradicional. É queima do alho. Você sabe o que é queima do alho? Sabe o que é o arroz carreteiro? Um feijão gordo? É um calto, é? O Sandro mandou um calto, ó. Ihuuu! Eu tenho 130 anos. Ai, 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 ó. Hoje tá tendo uma queima do alho, do pessoal dos muladeiros, tradição. Gabriel Almeida tá rindo de mim aqui. Tá lá na Cidade de Ardim, viu, pessoal? Onde tá tendo esse festejo. Tayroni tá que fala no meu ouvido aqui, Gabriel. Não sei, não tô entendendo é nada. Eu tô vendo que tem uma moça vestida de Luíde do mar aí atrás de você. Ele tá perguntando, cadê Romeu e Julieta? O negócio é esse? Exatamente, Branquinho. Essa é a primeira queima do alho aqui da capital do estado. E olha só, tem comida, tem muita coisa boa e tem também Romeu e Julieta. Olha, o pessoal pode vir aqui e pegar de graça. Olha ali que delícia. Tem paçoca, tem também rapadura. Só coisa boa por aqui. E coisa boa é o que não falta nessa primeira queima do alho aqui da capital. E eu vou começar perguntando pro pessoal da associação de onde surgiu essa ideia de fazer uma queima do alho aqui na capital. Muito boa noite, professor. Oi, boa noite a todos. É o seguinte, a gente tá organizando o primeiro encontro de comitivas aqui em Goiânia, né? E não podia faltar a queima do alho, que faz parte da época de tropeiros. Então, nada mais do que dar um pontapé com a queima do alho, que é comida gostosa, né? Que todo mundo saboreia. E aqui estamos, fazendo aqui no Burno Brete, né? Com a participação de todos que estão aqui, a grande queima do alho que vai ser realizada lá no encontro de comitivas. E vai acontecer quando esse encontro de comitivas? Vai ser no dia 13 de abril, no Parque de Exposição de Goiânia. E hoje eu tô vendo que tem muita gente. Vocês começaram logo de manhã aqui, né? É, começamos o trabalho, né? Bem de manhãzinha. E estamos aqui, finalizando, né? Com essa grande queima do alho, com todos participando. É, eu tô vendo que tem muita coisa antiga aqui também. Vocês trouxeram justamente pra que as pessoas lembrem esses objetos, essas coisas que eram utilizadas antigamente. Justo. Nós temos as coisas antigas, é justamente pra lembrar e recordar o passado. Porque todos nós temos um passado, e passado tem que ser lembrado. Ó, vamos mostrar aqui então? Vem cá, Branquinho. Olha aqui, eu quero mostrar pra você que tá em casa. Tem muita coisa. Hoje em dia, minha mãe mesmo, Branquinho, fala assim, olha, eu acho difícil demais passar roupa. Gabriel. Mas olha como era o ferro de antigamente, colocava brasa aqui dentro. Era difícil demais. Oi, Branquinho. É, isso aí. Tinha um ferro desse até poucos anos atrás na casa de uma tia avó minha. Colocava brasa, uma trabalheira danada, muito melhor vestir a roupa amarrotada. Você sabe o que que é essa menininha? Essa aí, ó, que tá do lado do bule, aí? Você sabe como é que chama essa obra? Tá bem do lado aí. Cabecinha, abre aí, cabecinha. Você não tá vendo a moça aí do lado do bule, não? Abre aí a imagem. Aí, ó. O que que é isso aí, Gabriel? Como é que chama? Olha, eu não faço ideia. Eu acho que é uma escultura, tem uma moça aqui, mas eu não sei exatamente o nome, viu? Isso aí se chama namoradeira. Eu tenho uma dessa na estante lá em casa. Meu pai tem três lá na arinha de churrasco dele. Chama-se namoradeira. Eram as meninas que ficavam na janela, os rapazes faziam aquela serenata. É a namoradeira essa aí. O que mais que tem aí? Eu me lembro que lá na rua de casa, era uma rua um pouco mais escura, lá em Jaraguá, e aí o pessoal colocava na janela. Um dia eu levei um susto, meu amigo. Eu levei um susto porque eu imaginei que tinha uma mulher me olhando. Quando eu vi, era de fato essa escultura aqui que você disse que era a namoradeira. Mas aí tem, ó, tem muita coisa aqui também, viu, Branquinho? Olha aqui, tem, como é que é o nome isso aqui? Lamparina. Lamparina. Esse aqui também é uma lamparina, só que um pouco mais sofisticada, né? É. É isso aí. Ah, Lampião. Lampião. Vem cá, vem cá, vamos falar aqui. Esse aqui é o quê, ó? Tem um nome... Tem um nome específico. Isso aqui é o bule. Esse é o café passado com o saco. Esse aqui é o coadão de café. E esse aqui, você sabe o nome, Branquinho? É o café passado no saco. Esse nome aqui, ó, dessa madeira aqui, ó. Você sabe o nome? Saco de pano, viu? Era onde colocava o coador, mas o nome disso é como? É mancebo. É usado justamente, né, antigamente. Hoje já se tem o papel, né, que coloca no coador e vambora. Tem aqui que eu quero mostrar pro pessoal de casa também. Isso aqui, ó. Eu perguntei o nome, Branquinho não sabia, agora já tá sabendo. É bruaca, né? É, isso aí chama bruaca, que é onde o pessoal da comitiva carregava todos os utensílios pra fazer comida. E isso aqui, você sabe o que é? Pra que serve? Colocar água. Água. Carregava água nas cabaças. Cabaças. Pra as pessoas, né, que estavam nas comitivas, viajando, tomaram água fresca. Muita coisa antiga, inclusive, essa galinha aqui que parece muito real. É uma galinha. A galinha foi empalhada lá na faculdade de Ribeirão Preto. A galinha empalhada? Foi doada por uma amiga minha, Elaine Piro, que me deram. Isso aqui é ovo de verdade. Ela botou tudo hoje. Ovo não cai em Pira, rapaz. Só ovo azul. Dá gema amarelinha. Vamos de lá, vamos de lá, porque tem mais coisa. Deixa eu mostrar também. Vem cá. Ó. Inclusive, eu quero passar uma vontade agora no Tairone, viu? Porque eu mostrei antes de entrar no ar o Romeu e Julieta, Branquinho. Aí, garota. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, que delícia. Isso aí é iguaria, meu irmão. Isso aí é iguaria. Sensacional. E esse outro aqui é a cana, que é feita rapadura, né, pra comer com queijo. Que era o doce de antigamente. Rapadura com queijo é bom, hein? Que o pessoal das comitivas carregava. Até nos embornau eles carregavam, né? Queijo meia cura com a rapadura. Que era a sobremesa. Branquinho, vem cá, olha aqui. O que é embornau, o que é embornau, pergunta pra ela. O que é isso? Você sabe pra que serve, né? Isso é um globo? Ah, que legal, rapaz. É um torrador de café. É, as avós, né, que faziam o café, torravam nisso aqui, ó. Ia mexendo, mexendo, até dar o ponto pra torrar. Isso aqui é o moinho. Onde moia o café depois de torrado. E aqui é o mancebo, né, outro modelo de mancebo, que era feito o café. A xicrinha. Não é só coisa antiga que vai remetendo o passado e que vai nos lembrando de coisas boas também, né? Coisas boas. Com a graça de Deus a gente sempre tá querendo relembrar esse passado pra não deixar esquecer. Principalmente os jovens de hoje, né, que muitos não sabem o que é. Então a gente tá tentando mostrar pros jovens como era feito tudo na época. E vamos mostrar agora pro pessoal de casa. Vem comigo, Branquinho, vem comigo. Que agora eu vou conversar aqui com o Júnior. Eu quero saber da xipa, cadê o feijão burro? O Júnior é o responsável por fazer essa comida deliciosa. Vem cá, olha aqui. Que delícia, já tá acabando, ó. Quem não veio, vai perder. Esse arroz carreteiro, olha aí, gente. Olha essa fumacinha saindo de cima. Que delícia, meu amigo, você não tem ideia. Eu comi já, já reservei um pouquinho pra você, hein? Pra você, Ptaironi, pessoal aí do Switcher. Não precisa ficar preocupado daqui a pouco. Júnior, é a primeira edição aqui, mas você já tem o costume de cozinhar e muitas outras, né? Isso. A gente já vem ao longo do tempo aí, né, cozinhando em outras queimas do alho. E é paixão que a gente faz, né? A gente faz com paixão mesmo. Não é avisando nada financeiramente, nem nada. É resgate da tradição que tava se acabando. E a gente teve a iniciativa de voltar essa tradição, fazer o resgate. Oi, Branquinho. Gabriel, eu tô curioso pra saber como é que... Eu tenho o meu jeito de fazer arroz carreteiro. Eu faço geralmente com sobra de churrasco. Eu aprendi pro pessoal lá de Piracanjuba. Eu quero saber como é que é o preparo dele, que ele faz no caldeirão aí. O que que ele coloca? Como é que ele faz pro arrozinho ficar soltinho, essa coloração no arroz? E também depois eu quero saber se tem feijão gordo aí. Tá bom. O Branquinho tá perguntando que ele tem um jeito de fazer o arroz carreteiro. Esse aqui é um arroz carreteiro como fazia antigamente. Explica pro pessoal de casa como é que você faz esse arroz, pra deixar ele, inclusive, soltinho do jeito que ele tá aqui agora. A gente tem o costume de fazer, né, a experiência de fazer há muitos anos, porque uma panela dessa aqui a gente faz 20 quilos de arroz com 35 quilos de carne. Então só uma panela dessa é aproximadamente 250 pessoas. Mas o método de fazer é a carne seca, na banha de porco, ar, sal e pimenta. A gente não usa mais nada de tempero, tá? Porque são só os temperos que a gente usava na época lá de 1950, 1955, quando surgiram as primeiras tropeadas no Brasil. Júnior, muito obrigado você pela participação aqui. Agora vem cá. O Tayron já pediu aí pra gente entregar, mas eu preciso fazer uma coisa antes. Vem cá, Branquinho, porque eu consegui aqui a autorização pra gente subir nessa mula. Vou mostrar aqui, tem muitas mulas aqui que estão expostas. E a gente vai, ó, deixa eu chamar aqui, ó, Didi. Didi. Vem aqui comigo. Vem, vai. Eu posso realmente subir nessa mula aqui que não vai dar problema. Seguro de vida, tá em dia. Eu posso subir que não vai dar problema. Posso subir, rapaz. Posso subir. Vai, vai. Branquinho falou antes que essa mula aqui era cara. Eu quero saber mais ou menos quanto que tá custando um animal desse. Rapaz, essa aqui não tem... Essa aqui eu garanto pra você que não tem preço não, hein. Eu acho que você vai ganhar 500 mil nela hoje, você não compra ela. 500 mil e não consigo. Não compra ela, não. Posso subir tranquilo, não vai dar problema. Vamos, tá. Certeza? Tá morrendo de medo de subir. Então vou lá, Branquinho, você segura o microfone por enquanto aqui pra mim. Tá morrendo de medo. Vai, meu filho. Vai subindo. Vai entrando. Cavalo. Vai entrando. Ainda bem que você tem a ajuda de um profissional aí. Vai entrando. Eu falei. É. É o rei do gado lá. Eu falei pra você que eu tinha coragem. Agora, ó, eu vou ficando por aqui. Uma delícia. Esse arreio aqui. Parado, né? Animal muito bonito. Nem carro. Essa é a queima do alho, a primeira aqui na capital do estado. Subiu, ficou parado, tranquilo. Tá bom. Gabriel Almeida e Juscelino Moleto. Cuidado. Você viu que essa mula aí, ela não tem preço, hein. O valor dela é inestimável, viu. Cuidado. E, ó, a orelha dela, ó, pontudo, ó. Rapaz, esse que é, esse que é, é bicho de pedigree mesmo. Danado. Rapaz, uma mula dessa aí, é. Eita. Quem sabe, sabe. Uma mula dessa aí. E o homem rodou, rodou, rodou. E não pegou meu feijão gordo. Ei, Gabriel Almeida. Valeu, meu irmão. Valeu, Gabriel. É, o Gabriel lá na queima do alho. Essa queima do alho tá acontecendo ali na cidade Jardim.